Tete, 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 sete, tropa do sete E aí Ponta a língua Põe a língua Põe a boca Tu vem me mamando bem demais Desse jeito enlouquece o vibe Vem mamando, vem mamando, vem mamando, vem mamando, vem mamando, vem mamando Vem mamando, vem mamando, vem mamando, vem mamando, vem mamando, vem mamando Com chi ông st noted quaabased Apl Música Põe, a língua, põe a boca Põe mamando a tropa toda Põe a língua, põe a boca Põe mamando a tropa toda Põe a língua, põe a boca Põe a língua, põe a boca Tu vem me mamando bem demais Desse jeito enlouquece o pai Você vem me mamando veb Põe auxan Passem me ma毎 capa sanabeba pra la paca da 2際 Esse é o Noite nos Bailes do Mandelão 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 Mandelão